Mãe, eu não sou bebê mais não pra estar andando nesse carrinho. Você é sim, você é o meu neném, bora! Olha o pequeno Jô tá no carrinho de bebê! Ei, minha irmã, você se engoliu um palhaço, foi? Ei, que o neném pegou a... Vem, eu vi o rumor de vocês. Como, sem dedo? Ei, que palhaçada é essa? Ei, que rinchada molesta é essa aqui, hein? É só as pirraia que tá dizendo que eu não tenho um dente. Pirraia, sai daí, neném! Vê se é a gente que tá no carrinho de bebê! Ei, pode parar! Que coisa feia, meninas! Feio, pai, feia esse pirraia, esse tamanho eu tô no carrinho de bebê! E tu, mulher, desse tamanho que ainda chupa chupeta? Chupa chupeta! Tu não ri não, Vizcarol, que tu desse tamanho ainda mija na cama! Mija na cama! E tu, Vitória, pioienta! O mundo gira, né?